É o campeão que tá jogando, né? Não, ele tá apertando... Eu morri, ele tava apertando o mouse. Ganhou o Strider. O que? AK? Não, moleque! AK, não! Eu sabia, cara! Eu sabia que eu ia ganhar esse negócio! Eu sabia que... Vem, monstro! É de beautiful tonight! O lado é só assim. Pô, que bicho! Ah, mano, esse mapa... Esse mapa é bom! Esse mapa é bom! Esse mapa, eu acho que eu não sei. Pelo menos... Joga o GWM. Pelo menos, se eu catar, é um tiro só. Tem A aqui já. Mais... Mais um pedaço de tolho que se posta aqui pelo... Que chegaram. Vamos ver. Mas nem com medo do jeito que esse time é. Aqui! Mano, tem um segundo dar, tem um segundo dar. Desceu. Voltou de novo. Tem dois lá no... ... ... ... ... Tem dois lá no... Vou tomar pra esse... Ele tava no B. Vou tomar pra esse muleque, tu vai ver. Cadê? Pintei! 14, cara. Ah, não! Caraca, eu erro o HS, mano! Nossa! Não! Eu não sei como que eu erro o HS, véi! Ok. Smoking grenade. Caraca, eu gelei agora. Pra você que eu entregar o round. Pega comigo, pega comigo. Conta B. Fire in the hall! Pô, você não morre não, Stryker. Eu tava... ... balando sua voz aqui. ... bala que eu dei. Eu acho que você que tirou o CPT 8 mil aqui. Não, eu tirei... ... 42. Nice, Jimmy. Eu acho que a mira tava abaixo, mano. Quando tá... Fala lá, eu acho que eu tava varando a caixa, porque eu tirou só. Smoking grenade. Fire in the hall! Mercado. Que legal. Coppa. Que merda cara, não riu a cabeça, mano. Eu vou entregar para esse moleque. Cadê? Eu acho que eu vou entregar o cara. Que merda cara, valeu. Ai ai. Parece jogada. Que merda cara, valeu. Que merda cara. Spock já virou até mito, vai. Ah não cara. Fio na caixa! Estrava não meu mano. Estou indo. Estou indo na escada. Não, moleque está onde ai? Estou!? Estou indo na escada. Está ficam na escada. Está ficam na escada não é? Está ficam na escada! É só posso sair de escada. Eu acho que é uma escada, é um ator. Se eu não andar que eu to ligado Eu não sei defuso aqui não cara Ai ai Se eu não valo passar a TS Quem que tá a TS aqui mano A gente tá a TS né Só não tá cagetando os cara Mas Sakai você me quebra Meu parça Smoking grenade Smoking bomb Tá acudo na mandioca agora Escondido ali Olha os cara me travando Meu Deus eu não vou comentar não Meu Deus eu não vou comentar não Eu não vou comentar o que eu sou Como eu vou perguntar É essa ele Eu não vou perguntar O que é que é isso? Ah, o 3x4 vacilou demais Vai jogar Pô, vacilou demais, foi um mal time O que é isso? Não perder não, não perder não Apenas uma grenade Como você pode jogar? Cara, esse aqui Ah, meu Tá muito Ah, mano, não tô acertando essa capina de maga essa Vai Tá aqui comigo, na Vem sim, mistrolete lá na ala No taco, tá ligado Fala de controlo Tá ligado Não, cara, que esse moleque não é isso Acaba já Tá aqui Eu vou morrer com o moleque ainda Ele foi pra raro, quer ver? Esse moleque vai entregar, mano Ó, tá aqui comigo Nice 82 do cara Tá aqui uma granada nele Um monte de D nele Meu, não, o cara fica Travando, doido Tchau 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 Vai daqui Vai daqui Sério isso? Por que eu passei por tu? Tá esperando o moleque, cara Moleque tá na... Ah não, meu Deus, cara! Ah, tá destroyed ainda, que ele é ruim. Fica carregando essa arma, a arma gastou duas balas só. Vocês ruparam aí? Cara, o ruim desse bagulho é que se o cara ficar tempo sem jogar, perde rank. Daí eu perdi bem muito nível. Tchau!